Um, dois, três... Oi, crianças! Olha o que eu tô usando hoje, que loucura! Um iPhone 6! Um iPhone 6 de microfone e um iPhone 6 Plus de câmera! Tá sendo filmado com o 6 Plus! Mostra lá no banheiro! Vamos lá, vamos lá! O povo não vai acreditar em mim, né? Aqui tá filmando? Aqui tá filmando não, aqui tá! Olha, mas só que tá preto aqui, ó, a tela! Tá gravando, tá gravando! Com certeza? É, mano! Aqui é o meu quarto, olha ali! Olha o espelho, olha lá, olha lá! Olha o 6 Plus, olha o 6 Plus! Olha aqui! O nosso Ornito Rindo! Olha o Ornito Rindo, gente! Ele tá aqui de boas, de boas! Pera aí! Segundo microfone, por favor! Pera aí, pera aí! Olha o Ornito Rindo! Galere! Galere! Olha o Ornito Rindo! Pera aí! E aí, Moçada! Tamo junto nessa brincadeira aí! É isso aí! Uhul! O Ornito Rindo é o novo... O novo integrante do Loop, né? É isso aí! É o Ornito Rindo! A gente ainda vai falar dele por aí, certo? Vamos sair do quarto aqui! Mostrar o Rê da Casa aqui? Rê da K! Olha lá! Tem um outro quarto aqui, que é o... Onde divido o quarto que convém com o Sr. Kenji! Duas camas aí, ó! Aêêêê! Super tranquilo, né? Tá de boa! Tá muito especial, né? Um quarto aí, tranquilo, pequeno, tem um guarda-roupa ali com os outros... Será que tá pegando o áudio aqui? Tá pegando misturado? É, tá pegando os dois! Aqui dentro não tem problema! Lá fora é que vai... Banheirinho nosso! Com uma ducha que você cai pra trás, né? Ah, esse vlog era sério, você quer apresentar? Por que eu tô apresentando? Sim, porque o ângulo aqui tá sério, que é assim mesmo? Não tem que ficar preso, não, atrás? Se cair no chão, não é culpa nem a mim! Vocês vão assistir! Tá filmando, não tá? Vai cair não, vai cair não! Isso aqui, tá gravando? Tá gravando lá! Aí, aí, agora... Acertadinha, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Gente, agora a gente vai... Eu vou pegar o ônibus, que eu vou pro centro agora, certo? E eles vão comigo também, vamos lá! Eu vou, mas vamos lá pro centro, né? A gente vai... Eles vão passear, porque tem uma cafeteria ali, talvez eles vão tomar café, não sei... Eles não querem me contar, não sei o que eles vão fazer, não sei o que eles vão fazer os dois. A gente nunca sabe, né, o que esses caras fazem. Olha que interessante, o microfone, ele tá gravando, mas ele tá na tela preta. Eu vou até mostrar que ele tá gravando, olha aqui, ó. Olha aqui, ixi, tá muito reflexo. Vamos jogar. Olha aqui, ó. Tá gravando lá, tá gravando. Vamos jogar as caixas aqui dos lixos que a gente teve que comprar. A gente teve que comprar iluminação, pedestal... É, ué. Worker, tudo mais, é isso aí. E vocês podem estar perguntando, por que esse gordo tá com esse negócio no nariz? Será que ele machucou? Será que ele brigou na rua? Nossa, isso foi bem, isso foi difícil. Ai, cara. Ih, rapaz, tá chovendo, ferrou. Vambora, vambora. Não foi isso não, gente. Na verdade, eu tô com o nariz muito entupido, não sei o que tá acontecendo, não. Ai, eu tô pondo isso aqui que é um dilatador nasal, entendeu? Que faz o ar entrar muito louco. O ar entra gelado. É isso aí, vamos indo, né? Aliás, esse aqui é o vlog número 5, não é? Esse é o vlog after, né? Depois a... Ah, é. A gente não fez nos dias, porque... Uma que a gente produziu muito vídeo naqueles dias, né? Ninguém pode reclamar, né, pessoal? Pô, 12 vídeos até agora com esse 13 e tem mais ainda. Tem mais ainda. Ele tá fazendo loopcast daqui a pouco. É, isso aí, vamos lá. Loopcast menor, né? É, não sei se vai chamar isso, mas enfim, vai ser um vídeo aí. Alguém tem que abrir pra mim aqui, ó. Nosso portãozinho aqui, ó. O portãozinho da onde a gente mora, lá, ó. Ah, os caras jogando lá no... Olha lá, 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 lá. Olha, rapaz. Os caras tão... Tão jogando tudo fora aqui, ó. Olha lá, lá. Esperar, né? A vida é assim, né? A vida é feita de esperas. Segurando câmera, segurando microfone, falando com vocês. Alguém vem aqui abrir o portãozinho pra mim aqui, ó. Vai chegar o rapaz. Olha o Ken de Suzuki. Pode ir, doutor. Ô, obrigado, viu, gente boa. Não problema. Vamos lá. Sem cair aqui na escadinha. Vamos indo. Então, pessoal. Falando um pouquinho desses dias. Quando a gente vem pra um país Que o fuso horário é muito diferente O corpo tem que se acostumar, né? A gente chegou aqui Nem se acostumou direito Já foi pra fila E aí, quando a gente chegou na fila É... A gente... Desregulou tudo de novo. Eu não sei se tinha regulado Mas se tinha, desregulou. Tava mais ou menos regulado, vai, esse ano. A gente tava meio regulado. Aí depois que a gente gravou tudo Caiu todo mundo morto. Exatamente. Aí depois a gente acordou pra soltar os hands-on Queria aproveitar e agradecer todo mundo Agradecer a galera que acompanhou Tava todo mundo vibrando Precisamos dar um tapinha lá no YouTube Colocar também nele Editar as inscrições Foi tudo meio... Mas não deu tempo Eu subi um vídeo errado Você viu, né? Pois é O que eu fiz lá na loja Sem querer eu dei upload De um arquivo bruto Aí depois eu troquei a gravação Mas tá lá Foi uma experiência muito bacana Muito legal É... Coisa de louco, ó Pois é, então Aí a gente... Segura um pouquinho Que eu vou trocar de mão aqui Que tá meio... Não, eu digo... Ah, aqui Aí... Não, segura aqui Vai cansando aqui a mão, entendeu? Ah, tão gravando isso com... Pera aí... A câmera frontal do 6 Plus E uns microfones do 6 Para a gente já sentir Um pouquinho da qualidade, né? Então E aí quando a gente conseguiu, vai Ficou na fila e não sei o quê E aí se você passa 20 horas na fila Não dorme, né? Você fica ali alerta o tempo todo Quando você pega ali o aparelho Você tem que estar em condições normais De temperatura e pressão Para você poder... Para você poder gravar um vídeo, né? E aí um tanto de gente falou para mim Ah, o Nanete... Por que o Nanete não participou do vídeo lá do hands-on? Eu falei, não Porque aí já é um vídeo mais técnico, tá? O Will que geralmente faz vídeos assim Você vai fazer um também, né? É O Nanete vai falar de 4.7 Eu estava presente, inclusive, ali Tanto que eu participo ali fazendo Aqui sobre os patrocinadores e tal Mas é... A gente está junto o tempo todo Aí quando acaba tudo Aí a gente fala Agora vamos dormir, né? E aí, bicho Dá aquele apagão no caboclo Aí você vai dormir, tipo, meio-dia Você acorda de novo Aí já desregulou Tu ferrou, ferrou A gente está meio desregulado agora Acordamos às 5 da manhã Aqui hoje é domingo Por isso que está tudo deserto Mostra a rua deserta aí Olha lá Levanta um pouquinho Tudo deserto Não tem absolutamente nada Mas estamos aí, né? É isso aí E aí? Vamos falar de uma árvore aqui agora? Vamos falar sobre os cases do iPhone? Vamos, vamos Cara, isso vai no vídeo de primeiras impressões E estava muito ruim ter uma boa... Como que se diz isso? Empunhadura É uma empunhadura É um bom grip, né? No 6 Plus Porque ele é alumínio É grande É um... Escorrega um pouco, sabe? Isso que é falado que ele escorrega mais Porque ele é arredondado, né? Isso! O 5S, que era quadradão E menor também, né? Não tinha esse problema Aí eu acho que o 6 sofre um pouquinho disso E o 6 Plus, cara Depois que eu botei um case Da Apple mesmo É porque eu não achei case normal, né? Só estamos entendendo até agora É porque os cases da Apple Para quem não sabe Eles são quase que proibitivos De tão caros que são Um case que custa 50 dólares Você lembra a descrição? Hã? Do case oficial da Apple De cor, no site que eu estava dentro Não, não vi Diz assim Qualquer case que tenha a ousadia De cobrir a belíssima parte Da belíssima traseira do iPhone Também deve ser belíssimo por si só Um negócio assim, sabe? Nossa Senhora Engraçado Bom, pessoal Mas é isso aí Mais um vlog aqui Estamos com cases agora Vai ter mais vídeo aí Acho que foi uma experiência bacana Nesse ano a gente produziu muito mais coisa Do que no ano passado, né? Com certeza A gente veio com esse propósito De fazer algo Não só mais como melhor Ou seja A gente aqui Teve um cuidado com a qualidade Os vídeos que saíram Daqui da Austrália Foram padrão O loop lá do estúdio Lá do loop estúdio mesmo Com equipamento A gente montou ali Uma estruturazinha ali Colocamos umas luzes A luz queimou Corremos atrás de outras Com certeza E eu gostei muito Queria falar aqui pra você agora Aquele negócio do Hangout Foi improvisado Não tava nos planos Fazer aquilo A gente queria fazer uma live Mas não daquele jeito Mas acabou sendo Da forma mais básica E ficou bom Ficou legal A gente gostou bastante Eu acho que a gente vai fazer de novo Vamos fazer de novo Porque assim É só ligar o MacBook Conectar ali no 4G E vamos embora É, não precisa Todo aquele broadcast Que você tem que Pôr o programinha Não sei o que lá É bem mais simples Mas ficou legal Vocês sentiram a experiência da fila E eu tô ficando com dó Agora que tem um cachorro Encolhido aqui na frente Coitado dele Não, dá risada Não, não Tô falando da cara De desânimo Eu vou dar uma virada aqui Pera aí Só pra disfarçar Porque senão o dó tá aí Tá onde lá? Não sei Olha o desânimo desse cachorro Coitado dele Eu gosto de cachorro Eu não quero falar Eu adoro cachorro Adoro cachorro De verdade Só que ele tá desanimado Tá tremado Ele tá com frio Ali você tá com uma friaca Aqui eu tô sem blusa Você tá uma friaca Viu? Vamos lá? Eu adoro cachorro Nossa, ele tá com muito frio Coitado Vamos lá É um Sharpen Sharpen é o nome dele Bacana Então, aí seguimos aqui Não é o nome dele A raça Se fosse o efeito do On Levels Um Sharpen A gente coloca na edição Sharpen E é isso aí Estamos aqui andando Chegando no ponto de ônibus Chegando no ponto de ônibus Aqui pro Netnet Como diz os mineiros Pão de ônibus O ônibus é muito legal Aqui nessa cidade, né? É muito diferente Os ônibus de países assim Um pouquinho mais avançados Eles são Eu já andei de ônibus também Nos Estados Unidos É bem esse esquema aí Eles usam O NFC Que também usa O NFC também usa lá no Brasil Né? O NFC Pega lá Pega lá Pega lá Então, pessoal Tchau Vai lá, corre Corre, corre Vê se vai pegar Não morre atropelado no vídeo Ó, agora vocês estão vendo Na Netnet Será que ele vai conseguir pegar o ônibus? Eu acho que não O ônibus está quase saindo Vocês estão vendo ali atrás Cadê ele? Cadê ele? Olha lá ele Ele está correndo Ele está correndo Será que ele vai conseguir? Ele vai pegar? Opa Pegou? Pegou, pegou Pegou, pegou É isso aí Na Netnet conseguiu entrar no ônibus E agora a gente vai tomar um café aqui, né? É, vamos ver como é esse café Da manhã australiano É, australiano Você falou muito nesse vídeo até agora Falei muito, né? Eu não sei Vamos aqui comer Eu acho que é a primeira vez Que a gente vai comer um café da manhã australiano A gente vai tomar um café da manhã, é É, porque A Netnet mandou uma foto ontem Que ele tinha comido lá E a gente ficou com vontade De experimentar esse negócio É, vamos ver como é que vai ser esse negócio, né? Vou fazer um comentário Que não deu muita atenção pro cachorro Porque o dono dele Estava lá na frente do café Você viu, né? A gente começou a passar a mão nele E ele começou a olhar feio pra gente Mas, pô É, sacanagem Eu quero deixar o cachorro frio O cachorro encolhidinho, velho Pô, gente Isso aí não se faz, né? Isso aí não se faz Vou mandar aproveitar aqui E mandar um abraço pra Roberta Ela de meu tioga Ô, Roberta Vocês não viram esse vídeo aí É você E o que você tá achando da qualidade desse iPhone? Vendo daqui É ótimo Porque tem uma tela gigante E a gente consegue ver exatamente O que a gente tá filmando aqui na rua Tá bem bonita a câmera frontal Tá aí É, a câmera frontal deu uma melhoradinha aí Bom, tá aí então Vai ter ainda Hoje a gente vai ver se a gente monta lá Uma estruturazinha pra tentar gravar um loopcast Menor do que o convencional, né? Uns 10 minutinhos de vídeo Mas vamos ver se sai, né? E ainda vai ter vídeos de primeiras impressões Estamos usando aqui os iPhones Eu já tenho muita coisa pra contar pra vocês Sobre o iPhone 6 Plus E o Nanete já tem bastante pra contar sobre o iPhone 6 Todo mundo queimou 4G descaradamente aqui de novo A gente tem umas histórias bem legais pra contar aí pra vocês Nos próximos vídeos Que o Nanete vai voltar um pouquinho mais cedo E eu que a gente vamos descansar aqui Tirar umas duas semaninhas de férias aqui, né? É, a gente vai falar mais sobre isso aí no loopcast Bom, esse vlog fica por aqui Até a próxima! Tchau!